Meu romance já não anda bem, todo dia ela vem reclamar Tô cansado de tanto trabalho e a filha da puta só sabe xingar Me chama de safado, me chama de putão, me chama de galinha, me chama de cafetão Tô cansado de tanto caô, hoje ela vai ver qual é Vou pro, vou pro, vou pro, vou pro, vou pro baile do Mandela me acabar no cabaré Don't want no short, sick man Passei noite com as prima, passei noite com as prima Me derramei todinho, só reservei o da gasolina Passei noite com as prima, passei noite com as prima Me derramei todinho, só reservei o da gasolina Passei noite com as prima, passei noite com as prima Me derramei todinho, só reservei o da gasolina Meu romance já não anda bem, todo dia ela vem reclamar Tô cansado de tanto trabalho e a filha da puta só sabe xingar Me chama de safado, me chama de putão Me chama de galinha, me chama de cafetão Tô cansado de tanto caô, hoje ela vai ver qual é Vou pro, vou pro, vou pro, vou pro, vou pro, vou pro baile do Mandela me acabar no cabaré Don't want no short, sick man Passei noite com as prima, passei noite com as prima Me derramei todinho, só reservei o da gasolina Passei noite com as prima, passei noite com as prima Me derramei todinho, só reservei o da gasolina Passei noite com as prima, passei noite com as prima Me derramei todinho, só reservei o da gasolina